O Ministério da Educação divulgou o calendário dos processos seletivos do Sisu, do Prouni e do Fies para quem quer ingressar no ensino superior. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem. Agora a gente conversa com o repórter Glauco de Queiroz ao vivo, que tem mais detalhes pra gente. Olá Glauco, bom dia pra você. Olá Luciana, bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo, né? E vamos começar com o Sisu, que é o Sistema de Seleção Unificada. Por meio dele, os estudantes podem concorrer a vagas em instituições de ensino superior. As inscrições, nesse caso, devem ser feitas do dia 15 ao dia 18 de fevereiro. Já o prazo para o programa Universidade para Todos, Prouni, será de 22 a 25 de fevereiro. Ele oferece bolsas de estudo integrais e parciais para os estudantes em universidades e faculdades particulares. E para concorrer, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até 1,5 salário mínimo e de até 3 salários mínimos, no caso de bolsas parciais. E ainda tem, né, Luciano, o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, que concede financiamento para estudantes em cursos superiores não gratuitos. Neste ano, serão ofertadas 110 mil vagas para o FIES e as inscrições vão de 8 a 11 de março. Todas as inscrições devem ser feitas pela internet. Os editais e o número de vagas do Sisu e do Prouni ainda serão divulgados. Mais informações é só acessar o site gov.br.mec. Está ótimo, Glauco. Obrigada pelas informações.